Primeiro, nós precisamos então entender o que esperar de um produto final de um adestramento. Por quê? Se você não tem na sua mente o que é o produto final de um adestramento, fica difícil. Se você não tem essa visão do que vai ser um cão preparado e o que é um modelo dos exercícios, se você não tem uma base de modelo, o desenho na tua mente, o molde desse desenho do que é o comportamento que você quer, você não consegue atingir. Então, isso é óbvio na vida. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, uma meta, meta. Se você tem meta, você alcança a meta. Ou você vai bater na trave ali, mas você tem a meta como referencial. Agora, se você não sabe, não tem o desenho na tua mente do exercício que você quer ensinar para o cão, fica mais difícil você alcançar ele. Então, a filosofia que eu sigo aqui é, primeiro, você ter a visão do exercício, o modelo de exercício padrão, seja ele o modo do cão sentar, o modo do cão deitar, o modo do cão acompanhar o seu lado, seja o exercício qual for. Você tem que ter embasamento em um modelo de alguém. Ou um vídeo que você viu e você olhou aquilo ali e falou, poxa, isso aqui é padrão, legal. Dá para ensinar isso para um cão e é nesse modo que eu quero ensinar. Maravilha. Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.